Criança Vem sonhar Sou criança, sou Brasil A esperança desse povo varonil Vem amor Vem amor Vem sonhar Vem Sou criança, sou Brasil A esperança desse povo varonil Brincando Brincando de voltar a ser criança Hoje a festa é minha fada Amadei a encontrei Faz de conta que sorri Tudo posso, tudo sei Com o circo me encantei Quem dera Que Curumi fosse Rimei Não haveria Funabém Todos seriam Superman Me leva A mundo da poesia Entre sonhos e fantasia É tudo que imaginei Soltava pipa, balão Jogava cola, pião A como é doce Esse mundo de ilusão Soltava pipa, balão Jogava cola, pião A como é doce Esse mundo de ilusão Hoje na virada do milênio O menino é o gênio Conquistou seu ideal Triunfou a liberdade Triunfou a liberdade A igualdade A justiça social E o nosso sonho É realidade Hoje é só felicidade Nesse chão A vida vem mostrar Seu canto infantil No quinto centenário do Brasil Vem amor Vem amor Vem amor Vem sonhar Vem sonhar Sou criança Sou Brasil A esperança Que se for roubar um livro Vem amor Vem sonhar Brincando Brincando De voltar a ser Elena Vem amor Vem amor Vem amor Fuista A vivota De sorprendido P Marvin Uma voz que eu sei, com o círculo em café Quem dera, que todo mundo fosse rir Não haveria funda bem, tudo seria um supermer Eleva ao mundo da poesia, ele foi fantasia É tudo que imaginei, soltava-se igual a mão A como é doce, esse mundo de ilusão Hoje na virada do milênio, o menino é o gênio Conquistou seu ideal, triunfou a liberdade A igualdade, a justiça social E o nosso sonho é o nosso sonho É realidade, hoje é só felicidade Nesse chão A vida vem mostrar, só quanto infantil No quinto centenário do Brasil A vida vem mostrar, só quanto infantil No quinto centenário do Brasil Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, sonha Bateria, data mil Sou criança, sou Brasil Cinco estrelas Cinco estrelas Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Agora minha comunidade Sou criança, sou Brasil Vamos sacudir Vamos sacudir A esperança desse povo para unir Brincando Brincando de voltar a ser criança Hoje a festa é minha fada bateria Encontrei Nossa senhora Nossa senhora Não posso dizer Não consigo nem pra quem